uma torre, duas torres e um lopes a voar, uma e a minha e a outra é tudo e o lopes vai arrebentar guardar gatos mortos que apanham na rua e metê-los em javos em minha casa aonde vai para o caralho se parquem ainda não matei ninguém também tavas a teitavas de comentar as aiguas a descer aaaah filha de uma p***a lagwub aaaah filha de uma p***a vou cheirar a cavalo todo suado esta miuda não sabe mexer este aqui que se vai para o caralho é mais vale injetar as crack lopes gostas de comboios? tenta não rir, mexa para regir só likes a pedir, mas não distinguir quando deve desistir, começa a deprimir com uma flor fluido aaaah que susto do caralho p***a este comprimido não vem um candeeiro com vinhas enguita em ganza não é mal gasta como ganza a boé malta vou deixar de falar para o chato tenho imensa p***a que tainha vou ser o edp da tuga malta é pior é o melhor e quando disse f***a-se f***a-se foi mesmo nos tomates eu conheço o João Lopes o Lopes andou comigo na escola o que está a acontecer? não malta finalmente o gout o gout o gout o Lopes andou comigo na escola malta eu nem sei o que dizer terei apostar que vou ganhar esta ronda 1 para 4 um deles já viveram na catode de certeza fácil aqui vamos pause fácil 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 isto aconteça eu sou amigo de tuas tenho um bocado de vergonha eu vi o meu próprio imenso não tinha sete anos o António Costa dropava madres em mim ou fui só eu o quê? ouvir-me a falar para o microfone da minha câmara de 2003 e vocês não têm células cerebrais suficientes meu vídeo já está num milhão de views como é que isto está? se isto não tiver nenhum milhão de views é para acabar o Lopes a voar um é minha outra é tudo e o Lopes vai arrebentar